Não é maconha, tá, Benay? Fala de roupa, então. A gente começou a falar sobre vestuário. Isso também é uma coisa que eu vi que não tem só burca, né? Vocês não estão de burca. Burca, pelo que eu sei, é aquele completo, né? Completo, completo. E tem um véuzinho aqui. Isso, uma telinha. É, esse é o mais fechado. É, o mais conservador, né? É o mais conservador. Quais são os tipos de roupa e em que situação que usa? Então, essas roupas têm alguns tipos de lenço, né? Esse que a gente tá usando é o hijab. Aí tem... Como escreve? H-I-J-A-B Hijab, tá. Aí tem... Como chama aquela? Gilbab, né? Que vem até aqui? Gilbab, tem o niqab e tem a burca. A burca. O niqab é aquele que fica aqui, mas tem... Dá pra você ver essa área toda. Ah, tá. Esse eu acho que eu já vi bastante, então. Uma coisa que... Pode falar. Ele fica aberto aqui? Fica aberto. E só fica aqui? Não, aqui fica um... Vem um negócio amarrado aqui e só fica essa parte que você consegue ver da pessoa. Meio aqueles desenhos... Aí quando ela vai comer, ela levanta e a colher come, assim. E a roupa de baixo, como que é? Geralmente elas colocam uns hábeis, que são uns vestidos pretos, né? E aí elas, por exemplo, se vestem normalmente e depois colocam em cima pra sair, porque em casa fica normal. É normal, né? Fica com calça jeans, blusa, qualquer coisa assim. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar no começo, que eu falei pra vocês que eu ia comentar aqui, é que eu e a Má, a gente tá aqui como convidadas, né? E pra mostrar um pouquinho da mulher muçulmana aqui no Brasil, né? Sim, claro. E pra falar um pouquinho da religião, mas isso não significa que nós somos perfeitas, né? Perante a religião. Ah, é? Então assim, a gente tá... Somos ser humano, né? Normal, somos seres humanos. Que falhamos, assim como todas as outras pessoas. Aí a... E uma coisa muito dita é o livre-arbítrio, né, Karima? Exatamente. Na religião. Cada um... Cada um é responsável, exatamente, por aquilo que faz. Então assim, a religião fala, por exemplo, pra não usar maquiagem forte. Obviamente que a gente quer, né? Eu pelo menos quero muito um dia não usar maquiagem forte. Quando hoje eu vou pra um casamento, ou vou sair, enfim, tem um evento, eu passo maquiagem. E aí a gente começa a pensar assim, né? A gente tá representando quantas mulheres muçulmanas, né? Estando aqui num canal grande como o seu, ou até mesmo no nosso próprio Instagram. A gente representa várias mulheres. Então é muito bom a gente bater nessa tecla, porque nem todas estão no mesmo caminho. Assim, indo pro mesmo caminho, mas nem todas estão no mesmo lugar, né? Na linha de chegada. Mas, por exemplo, vocês são criticadas por causa disso? De usar maquiagem ou não? Ou tipo, sabem que cada um pode escolher isso? Não, não é criticadas, né, Mara? Não, acho que... Hoje acho que não tanto mais, né? É, não. No começo era uma coisa diferente. No começo... Criticada não, porque assim, é certo, a gente sabe que não, entendeu? E a gente faz questão de falar no nosso perfil que a gente não tá fazendo certo. Que a gente, por exemplo, maquiagem. Não é que não pode usar maquiagem, pode usar maquiagem. Só que não pra sair, assim, desse jeito que a gente usa. Só que a gente sabe que não tá certo? Não tá certo, mas a gente é ser humano. A gente, todos os seres humanos são falhos. A gente faz questão de apresentar isso pras pessoas pra não achar que a gente tá normalizando uma coisa que não é, pela religião. E onde estão essas regras de conduta? Tão aonde? Quem que decide o que pode e o que não pode? É tipo, a Bíblia tem trechos que... Alcorão. Alcorão. É. E a gente é sunita, né? Então a gente segue a suna do profeta Muhammad, que são as práticas dele. E aí são as práticas e a gente segue basicamente, na verdade, só, né? É, tem o Alcorão Sagrado e tem os Hadis. Hadis que são histórias, pode ser dizer. É dizeres. É dizeres. Ah, tá. Dizeres dos companheiros, do profeta. Aí tem níveis de dizeres que são mais fortes, que são mais... Como posso dizer? São mais sagrados ou não? Não, não tem a ver com... Não, que tem um consenso geral, vamos colocar assim, que todos entram em consenso geral. Que na Bíblia seria canônico, seriam mais canônicos, seriam aceitos por mais gente... É, eu acho que pode ser, pode se colocar nisso. Então são esses que a gente segue, ainda mais por sermos sunitas, que acho que quase 90% dos muçulmanos são sunitas. Ah, é? A maior parte? A maior parte, é.